Namastê Youtubers, tudo bem? Aqui quem fala é o Drill e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu estou trazendo para vocês o primeiro vídeo da terceira temporada de The Forest, agora não menos importante, chamada de Champions of the Forest por causa do mod que eu instalei. Pois é galera, vamos começar agora finalmente uma série de The Forest em que estarei com um modpack instalado. Esse modpack inclui um mapa e também um sistema de navegação junto com o Champions of the Forest para tornar ele um jogo mais parecido com RPG, com matemática de RPG e horror agora que é do próprio The Forest. Então vamos que vamos, vou explicando para vocês mais sobre esse mod, enquanto a gente joga a nossa sobrevivência. Caramba! Selecione a dificuldade, agora sim a gente está na interface de Champions of the Forest. Então, beleza, é só para a gente ver como é que é esse modpack, porque eu realmente nunca joguei no Champions of the Forest. Mas enfim... Senhoras e senhores, nós estamos agora atravessando a zona de turbulência. Por favor, voltem à sua sede para manter a sua sede, para manter a sua sede. Então, só um modpack que adiciona elementos da RPG com árvore de 21, a segunda sede que é o C4. Vint�icação da região da Guerra, por favor. O C4. Vint�icação da região 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 da região. Embaixo, aparentemente, a vida e a mana, se eu não me engano E ali embaixo, a barra em vermelho, são as magias que você pode usar No caso, não tenho nenhuma, porque eu ainda não abati o level up pra poder fazer isso Eu acho que o volume está bem alto Eu achei bem interessante esse mod, galera Porque eu acho que Lovecraft está bem a cara de deporte Com essas criaturas que tem, indogia, autofus Bem a cara de deporte mesmo Então vamos nessa Vamos explorar Tendo em mente que os canibais agora, eles têm magia Eles vão usar fogo Vão usar Coisas mágicas contra a gente Se eles disser que eu posso desolir Porque realmente não faço a mínima ideia do que eles podem fazer Com a magia Eu resolvi É... não ver muito sobre O lado dos canibais Eu gostaria de ser surpreendido nesse jogo Procurar uma forma de combatê-los Quando a gente tenta sobreviver no ambiente mais hardcore Que tem no The Forest Então sim, galera Esse daqui é basicamente o modo hardcore do The Forest Eu só estou dando uma Pequena colher de chá pro personagem Mas conforme a gente vai evoluindo É... conforme a gente for evoluindo Eu vou aumentando a dificuldade Justamente pra Os canibais irem Digamos que se adaptando A... Nossas formas de sobrevivência O que eu vou incluir eles É matar o jogador ali Não adianta nada Se eles não evoluírem Assim como a gente evolui Então... Só vou pegar aqui Tá... já estou cheio disso Vou pegar a madeira E pelo jeito eu acabei Spawnando na beira do mapa Legal Apertando M Nós temos aqui O nosso mapa, galera Da Península O nosso mapa Não dá Tá mostrando tudo, mano O avião tá aqui Nós estamos... nós temos aqui, peraí, avião, ah tá, tem avião aqui, a gente tá aqui, ah tá, beleza, eu acho que eu vou primeiro vir pra, cadê, eu quero encontrar o navio galera, acho que o navio tá aqui, eu quero encontrar primeiro a caravela pra gente poder, é, saquear, antes da gente, seguir para o norte, tentar colonizar, aqui o ambiente, de, de neve, bom, aqui dá pra ver, acho que, tem uma coisa que eu acho que seria bom a gente tirar, mano, seriam, seriam essas coisas, né, tirar essas coisas aqui, tirar, isso aqui também, né, porque, afinal de contas, é basicamente um cheat, né, Oh, caramba, nossa, dá pra ver o movimento dos canibais, tá, isso aqui é muito roubado, cara, muito roubado isso, as patrulhas de canibal já começaram, mas tá muito roubado, cara, E aí você vai descobrindo aos poucos, seria bom se fosse o mapa, que você começa assim, um lugar, você não sabe onde é, até mesmo no mapa, aí, contando que você vai andando, você vai descobrindo no mapa também, seria abrindo suas bolas, mas isso daqui, cara, eu não gostei, nosso amigão aqui, acabou caindo de avião, em uma ilha próxima à península, e essa ilha tem mais vida, livro, tem alguma coisa nesse livro, que eu quero saber, tá, começando, caramba, eu vou tomar refri, eu vou tomar refri, canibais, 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 e aí, é que eu trouxeram o naio aí, hein, olha os bichão, e aí, 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 um corpo hídrico para cá, ouve se eu consigo, lavar meu corpo, O que é isso? O que é isso que eu queria? O que é isso? 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 Aqui não vai passar... O que eu vou passar... Nossa tocha toda... E vamos que vói. Opa. É. O jogo acabou de dificultar propositamente. Eu estou tentando encontrar. Ah, é. Vamos dormir? Level up. Salvar. Ok. Vamos colocar. More healing. Vamos colocar. O jogo e o jogo. é uma obra, um personagem que se adapta às condições naturais da ida Opa, crocodilo Opa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não consigo me mexer. Não consigo me mexer na câmera. Tchau. Tchau.